Bom, meus amigos, seguinte, no vídeo de hoje nós estamos aqui na conta de um inscrito muito mito, que é o Dex, velho, o famoso Bigodinho 002. E seguinte, mano, o Dex, ele é simplesmente o Top 1 BR de Clover Kingdom, rapaziada. O cara é brabo, mano, tá até no Top Global lá de vilões, caso vocês queiram procurar aí a conta dele, mano. E se liga, mano, ele tem aqui, mano, 312 mil de mérito, é muita coisa. Ele tá com a raça Demon, tá ligado? Level 10.598. E, mano, além disso, ele tá aqui com o Grimorio da Antimagia do Asta, que é um dos Grimorios mais raros aí do jogo. E também com a melhor espada do jogo, que é a Water Spirit Ed, mano, a espada aí da Undine. Então, eu vou tá fazendo o seguinte, eu vou fazer o Showcase da Antimagia, da espada da Undine pra vocês. E logo em seguida, a gente vai procurar aí a Undine, a Raid Boss Undine, pra gente tá solando ela. Vamos ver se a gente consegue solar ela tranquilamente aqui nessa conta Over Mega Power Blaster, mano. Essa conta tá muito braba, rapaziada. Vamos lá, então, começar aqui com o Showcase da Antimagia, beleza? Ó, vamos lá. Primeiro ataque do Grimorio da Antimagia aqui é o Bolt Rush, mano. Bora dar uma olhadinha aqui. Bolt Rush, olha. Interessante, mano. Ele dá um avançozão, dá um dashzão e dá um dano no inimigo, cara. Mano, esse ataque, ele é muito bom, porque você pode usar ele pra fugir também, tá ligado? Pra fazer altas paradas. Tipo, ó, eu posso pular e usar o Bolt Rush. Olha lá, mano. Meu boneco vai lá pra China, vai. Mó lonjão. Interessante. Outra habilidade aí que esse Grimorio tem também é o Black Slash. Bora ver aqui o que o Black Slash faz, ó. Ah, mano. Ele joga uns ataquezinhos de longe. Joga uns cortezinhos de longe. Interessante. Bora ver agora o Black Meteorito. Black Meteorito! Vai! Eita! Foi, hein, mano? Foi. Ele deu um avançozão ali com as duas espadas. Vocês viram até que ficou com a asa da transformação do Asta, velho, quando eu usei essa skill. Então, mano, muito da hora. Bora ver agora o Black Hurricane, né? Que é o tornadão lá do Asta. Black Hurricane, ó. Black Hurricane, mano, roubado. Vocês viram que eu derrotei o NPC daqui. E o NPC daqui também, a área dele é ridícula, né, mano? Essa skill, ela é muito boa pra PVP também, pelo que eu vi, cara. Ontem eu tava vendo PVP na conta dele aqui. Tipo, contra um cara nível máximo também, que é nível 10 mil e pouco. Mano, eu ganhei todos os PVP, velho. Esse Black Hurricane arranca muita vida, rapaziada. Agora tem aqui também o Demon Slayer Sword Black Divided. Que, se eu não me engano, é aquele ataque que o Asta usa junto com o Yami lá no final do anime, tá ligado? Contra o Dante, mano. Bora ver aqui, então. E toma, velho. Ele dá aquele cortezão brabo, rapaziada. Muito brabo, família. Esse aí é o Grimório da anti-magia do Asta, velho. Muito brabo. E lembrando que logo, logo a gente vai mostrar aí o dano real dele, tá? Lá no Boss Undine, que tem 1 milhão de vida, galera. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui da espada da Undine pra vocês, mano. Olha, essa espada, ela é muito da hora. Porque, tipo, olha só. Só o hit básico, ela já usa uma skill, velho. Olha isso, eu não tô usando skill, galera. Eu só tô dando clique. Só o clique dessa espada já usa uma skill aqui, velho. Mano, muito roubada a espada da Undine, velho. Muito, muito, muito broken mesmo. Não tem espada mais forte que essa no jogo, tá ligado? Bora usar aqui a primeira skill, então. Que é a Flash Enlight. Ok. Crescente Slash. Dá um ataquezão de longe. Grit Wind Slash. Tem aqui a Rhinocycle também, né, mano? Bora ver aqui a Grit Slash. E a Furry Strike. Cara, interessante, velho. Principalmente por esse ataque básico aqui. Ridículo. Essa espada, ela é muito broken, muito forte no jogo, rapaziada. Bom, gente. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pra praia, mano. Vou lá onde que a Undine spawna, no templo subaquático. E vamos tá tentando solar ela, rapaziada. Me desejem sorte e me acompanhem nessa jornada aí. Então, bora lá. E bom, meus amigos, já estamos aqui no templo subaquático do Boazundine, mano. O espírito da água, família. Um milhão de vida, rapaziada. Agora a gente vai ver aí o dano real do Grimório e da espada. Vamos começar com a própria espada da Undine aqui, mano. Pra ver quanto de dano que dá nela mesmo, rapaziada. Vamos lá, mano. Ó, dá uns hitzinhos aqui com a espada. Olha, mano. Arranca bastante vida, ó. Caraca, já arranquei mais de 50k de vida, mano. Cê é louco. Mas ela é muito forte, rapaziada. Esse ataquezão que ela dá, mano, arranca muita vida. Olha, mano. A espada é muito broken, né, galera? A espada é muito broken, mano. Olha o tanto de vida que a gente já arrancou, rapaziada. Já arrancamos 200kzão de vida, cara. Cê é louco. Nossa, mas esse ataque dela aqui é muito chato. Vamos recuar um pouquinho. Bora pegar aqui o Grimório de Antimagia do Aça e usar o Black Hurricane. Bora, Black Hurricane. Cara, o Black Hurricane deu pra dar bastante dano também, aparentemente. O Demon Divider, ok. Nossa, mano. Eu tô morrendo, rapaziada. Eu tô morrendo. O Dino é muito forte. Calma aí, Dino. Calma aí, calma aí, tia. Calma aí. Caraca, mano. Ela é muito forte, rapaziada. Corre, Guiseira. Corre, Guiseira. Corre que deu ruim, mano. Nossa, pior que, tipo, não dá pra correr, mano. Porque ela me acerta mesmo de longe. Que boss apelão, rapaziada. Mano, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou usar a minha Mana Aura aqui. Porque a Mana Aura, ela dá um pouco de vida a mais, tá ligado? E vambora, rapaziada. Vambora. Atacar ela com a espada aqui, mano. Show de bola. Ó, já conseguimos arrancar, cara. Metade da vida, mano. Então, tá bem bom. Tamo dando bastante dano até... Ah, utilizando as skills da espada, mano. A espada dá muito mais dano também, galera. Interessante aqui. Agora eu vou usar aqui o Grimorio da Antimagia do Aça. Vamos lá, galera. Eu posso utilizar aqui o Black Slash. Vamos ver. Olha. Caraca, mano. O Black Slash arrancou que é uns 50 mil ali de dano, mais ou menos. Ah, ela desviou do meu ataquezão, mano. Do Divider, galera. Vamos jogar aqui o Black Slash de novo. Olha lá, mano. Nossa, dá muito dano ao Black Slash, galera. Gostei, gostei. Vamos usar esse ataquezinho aqui. Finalizando. Ah, moleque. GG, rapaziada. Derrotamos a Ondine aí. Bem tranquilo, tá ligado? Um dos bosses mais apelões do jogo. Conseguimos derrotá-la bem rápido nessa conta aqui. É, mano. Cê é louco, velho. A conta do Dex tá muito forte. Tipo, se você for iniciante nesse jogo e querer derrotar o Boss Ondine, você vai ter que precisar de uns amigos aí, tá ligado? Pra tá fortalecendo, família. Mano, muito top. Bom, gente, mas esse foi o vídeo aí de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido, tenham gostado aí do conteúdo. Eu vou ficando nessa. Um forte abraço do Guiseira. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou e fui!